As comemorações de 10 de junho, dia de Portugal, dos camões e das comunidades a ser estendida aqui em Cabo Verde, particularmente nas ilhas de Santiago, na cidade da Praia, e também em São Vicente, aqui na cidade do Mindelo. Está do meu lado o Presidente da Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ele que vai falar das importâncias desse dia. Senhor Presidente, que importância desse dia tem para Portugal e também para Cabo Verde? Olha, eu acho que é uma celebração diferente de todas as outras. Primeiro porque há uma comunidade cabo-verdiana fortíssima em Portugal, e há muitos, muitos, muitos anos, há muitas décadas. Depois, porque é uma comunidade portuguesa, tem vindo a aumentar em Cabo Verde. A seguir, porque há uma relação muito íntima que atravessa os dois países, os dois povos, e há muitos luso-cabo-verdianos. Isso tem a ver com a cultura, tem a ver com o trabalho, tem a ver com a economia, tem a ver com as finanças, mas tem a ver com as pessoas. Não há praticamente nenhuma família que não tenha essa ligação, ou não compreenda, ou não tenha ouvido falar dessa ligação. Isso acontece também ao nível do Estado, entre Presidentes, colegas há muitas décadas, entre Primeiros Ministros, entre responsáveis políticos. Mas o que interessa são as relações entre povos, e neste momento em que Cabo Verde preside a Cplp, isso tem um sabor ainda mais especial. Porque Cabo Verde pega numa ideia que Portugal também tem, que é a mobilidade, que é ultrapassar as fronteiras, ultrapassar os obstáculos. Agora, na questão da mobilidade, gostaria de perguntar, Portugal, é a favor? Muito, muito. Portugal lançou a ideia da mobilidade, Cabo Verde juntou-se a Portugal. Os dois temos lutado na Cplp, tencionamos de fazer tudo para que a Cplp aceite, e se aceitar como conjunto, muito bem. Se não aceitar, nós iremos avançar os dois até onde for possível. Em termos de relação ambiental, Cabo Verde a Portugal, em que patamar está essa relação? Hoje está excelente. Temos ideias no domínio da educação, mais apoio nas escolas, mais apoio na formação, mais apoio no intercâmbio, nos alunos lá e cá, também no domínio social, também no domínio da saúde, também no domínio económico e financeiro. E depois, em tudo aquilo tem a ver com a vida das pessoas. E, portanto, e não ficando numa ilha, a minha vinda aqui, aqui a São Vicente, aqui ao Mindelo, quer dizer que estamos a pensar em todo o Cabo Verde. E amanhã eu, a título pessoal, irei a convite do Presidente, mesmo à Brava, que é a única ilha que não conheço e onde nunca foi um Presidente português. Sr. Presidente, há alguma ideia de se tratar em relação com Cabo Verde daqui para frente em algumas outras áreas? Sim, em várias ideias temos aí vários acordos que estão a ser pensados para em conjunto atuarmos, quer na Cplp, quer no plano universal, nas Nações Unidas ou nas organizações multilaterais. Temos que fazer muito em termos de oceano. Vai haver para o ano uma conferência dos oceanos em Lisboa. Cabo Verde é essencial pela posição oceânica, no domínio da cultura e mesmo no domínio da língua temos muita coisa que pensamos fazer. Também gostaria de entender por que este novo modelo de comemoração de 10 de junho estendeu-se este ano para Cabo Verde? É por uma razão muito simples, porque metade do nosso país, tal como com Cabo Verde, vive fora das fronteiras do próprio Estado. Vive fora da fronteira física, fica dentro do território espiritual. Temos 10 milhões e meio dentro e depois temos quase o mesmo fora. E esse fora é tão ou mais importante do que o dentro. E só uma maneira de comemorar Portugal é comemorar dentro e fora. Muito obrigada, Sr. Presidente, com algumas informações sobre este 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e também das comunidades portuguesas. A ser comemorado este ano também em Cabo Verde, particularmente aqui na cidade do Mindelo, em São Vicente.